Olá, queridos amigos. Em Lucas capítulo 20, nos primeiros versículos, há um questionamento sobre a identidade de Jesus. O versículo 2 diz, e lhe perguntaram, diga-nos com que autoridade você faz estas coisas, ou quem lhe deu esta autoridade? Essa era a indagação dos principais líderes religiosos e políticos, enquanto Jesus estava em sua missão. Jesus percebe que essa pergunta era bastante perspicaz. O que ele faz? De fato, o objetivo daqueles homens era tramar contra Jesus. Porém, não contavam que o mestre dos mestres, o Filho de Deus, sabia do intuito deles e, sabiamente, lhes respondeu com outra pergunta. A pergunta de Jesus os levou a debaterem entre si. Versículo 5. A pergunta sobre o significado do batismo já inferia que sua autoridade vinha do céu, semelhante aos atos de João Batista, os quais não eram deste mundo, mas de Deus, pois lhe deram tal missão, a fim de cumprir toda a justiça? Hesitaram em respondê-lo, pois percebiam que aquela questão seria um ato de crer e reconhecer a real soberania de Jesus, tanto quanto os atos de João Batista. Logo, afirmaram de que não sabiam de onde vinham tais coisas. Verso 7. Cristo era muito sábio, tanto a argumentar quanto a forma de lidar com cada ser humano, principalmente em relação às indagações. Ele sabia das reais intenções dos líderes e mestres religiosos. Portanto, não se revelou naquele contexto, pois sua glória estava na cruz. mesmo ciente da intencionalidade daqueles homens, cada resposta vinda de seus lábios era um convite ao arrependimento, apesar de quererem acusá-lo e matá-lo. Neste contexto e com sabedoria, Cristo revelou a falsa autoridade da época através de uma parábola descrita nos versículos 9 ao 19. Nesta parábola destacou que o filho do dono da terra seria ferido e morto pelos malfeitores, o que apontava claramente para si, em contraste à maldade dos lavradores, representados pelos escribas e principais sacerdotes. A sabedoria de Cristo superava qualquer contenda, ainda daqueles que o vigiavam e queriam apanhá-lo com as palavras. Percebendo as artimanhas, replicou-lhes com outra pergunta, esperando que discutissem entre si novamente e mostrou-lhes ao final quem é soberano em todas as coisas, separando inclusive o que é de Deus daquilo que é dos homens. Dêem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A reação foi clara, calaram-se. Verso 26. Sejam quais forem os argumentos do inimigo e seus agentes, é importante entender que ele usa diversas maneiras, até antibíblicas, com uma única finalidade, fazer com que desacreditemos de Cristo e sua palavra. Porém, o Senhor nos convida a termos cuidado para não nos distrairmos com falsas doutrinas e vãs palavras, pois estas são injustas e causam destruição. Fiquemos com as palavras de Deus, que são vida, são esperança. Amém.